Maneiras inovadoras para captar e armazenar a água da chuva. O material pode ser encontrado em uma página da internet lançada hoje e que tem como objetivo reunir informações sobre o uso da água na agricultura brasileira. E hoje a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, garantiu que não há risco de desabastecimento de alimentos no país por causa da água. Sistemas de monitoramento mostram que nos primeiros 10 dias de fevereiro o volume de chuvas aumentou no país. Com a previsão de chuvas, o produtor poderá escolher sobre voltar a plantar milho ou algodão. A primeira safra desses produtos já foi colhida, como a maior parte da soja. Já sobre os alimentos colhidos em regiões como a Sudeste, que mais sofre com a falta de água, A ministra da Agricultura afirmou que se a produção em determinado local diminuir por conta da estiagem, ela poderá ser recuperada em outros pontos do país que tem a agricultura irrigada. O Ministério da Agricultura não acredita na falta de produtos agrícolas no Brasil por conta do menor volume de chuvas. Segundo a ministra Cátia Abreu, a quinta estimativa de produção de grãos da safra atual não apresentou uma variação significativa em relação às estimativas do ano passado. Por conta disso, o Ministério da Agricultura descarta um aumento no preço dos alimentos. É uma coisa sazonal que nós já vimos no passado, a questão do tomate, de outros produtos, que é uma coisa sazonal e não uma coisa estrutural. Mas nós estamos com a expectativa de que os perímetros irrigados do Nordeste e de Goiás deverão com tranquilidade produzir o suficiente para não termos problemas com esse produto, com tomate, por exemplo, a batata e cebola. O Ministério da Agricultura lançou nesta quarta-feira o espaço Água na Agricultura no endereço eletrônico da Embrapa na internet. O Hot Site tem mais de 6 mil informações sobre o tema como métodos para economizar água na hora de irrigar a produção agrícola e alimentar o gado. São informações preciosas que custam instrumentos com dinheiro público e que precisam ser democratizados. As pessoas precisam conhecer que o Brasil está evoluindo e que tem instrumentos para se precaver.